Olá a todos e todas. Nesta videoaula da disciplina Produção Crítica em Dança, vamos tratar um pouco sobre a escrita crítica, considerando os modos de produção de cada lugar e como a crítica pode funcionar como um processo de mediação entre o público e a obra. Vocês têm se empenhado nesta licenciatura à distância em olhar o corpo em seu potencial criativo, no fazer na dança, no teorizar sobre o próprio corpo e como isso dialoga com áreas transversais como a educação. Na nossa disciplina, vamos olhar a dança enquanto arte e o que propomos é apurar o olhar para exercitar análises sobre obras de dança que não partam dos gostos pessoais de cada um. Na aula anterior, diz que o olhar à dança parte dos nossos processos de interlocução entre corpo e ambiente. Porém, tornar o nosso olhar crítico e escrever sobre um espetáculo de dança, por exemplo, pretendia além. O que vamos investir é em criar um olhar analítico que se volte ao universo da obra, ou seja, o que o escopo do que foi criado traz, em qual ambiência foi criado e como os elementos estéticos estão dispostos. A palavra que perseguiremos neste trajeto é coerência. Nas obras que analisaremos, existe uma coerência intrínseca que nos faz discorrer sobre a qualidade ou não? Ou seus elementos, como dispostos pelos criadores, apresentam pontas frouxas que não nos deixam saber ao certo quais foram seus parâmetros para aquela criação? Para isso, vamos considerar o crítico uma espécie de ator privilegiado, que possui outros dados e informações para além de sua primeira percepção sobre a obra vista, que o faz criar questionamentos acerca do que interagiu. Atenção! Este talvez seja o primeiro parâmetro que tentaremos demolir nesta aula, a noção de receptor-espectador. Para nós, nenhum dos dois termos, como defende Arlindo Machado, não dão mais conta do que acontece na relação entre público e obra. Vamos chamar este agente, pois ele age ao assistir a arte, de interator, ou seja, aquele que coloca em diálogo o corpo, seu ambiente e a obra. Por falar nisso, outro ponto importante é desconstruir a imagem da crítica isenta. Estamos sugerindo que este ser que escreve sobre, analisa e teoriza sobre arte tem outro escopo de informações, mas ele também carrega consigo suas próprias mediações entre a obra e seu universo. O que chamamos de escrita implicada ou ato de descrição tem a ver com o modo com que vamos relacionar o visto, seus significantes e o interator, pois, em vista disso, nosso caminho será na direção de uma definição da teoria ou do teórico da arte como atividade que constrói, transforma ou modela o campo da arte. Esta citação é de Anne Coquelin. Para construir novos campos de possibilidades na análise de arte, o teórico interator tem que ousar construir pontos entre o que sabe e o que foi dado. Ouço dizer que obras que nos mobilizam são as que menos temos percepções de gostar como prazer. No geral, e de forma muito ampla, elas nos fazem pensar sobre o visto e nos deslocam. Achamos outra boa palavra para falar de criticidade e modo de produção. Deslocamento. Deslocar-se é um ato. É morver-se ao lugar proposto pelo outro. A obra, que não se apresenta como coisa isolada no mundo, traz consigo um conjunto de informações. Por ora, vamos chamar este conjunto de signos. No entanto, este conjunto de informações também foi mediado pelas condições de sua produção. Por exemplo, uma obra de arte criada sob determinadas condições de abundância de recursos não necessariamente tem garantido seu sucesso na interação com o público. Ou seja, enquanto eficácia comunicacional do que foi proposto, e não estou aqui me referindo à mensagem da obra, pois não consideramos a teoria que a obra passa por mensagens, ela pode não funcionar. Nem é verdade também que o contrário garanta a ineficácia do objeto de arte. Porém, se consideramos que a corponectividade entre corpo e ambiente, como dissemos antes, os modos de produção daquela localidade importam quando nos aventuramos a falar do que é gerado de arte ali. Hora de retomarmos o que foi visto em outras disciplinas da EAD de dança, como estéticas e poéticas da arte da dança, por exemplo. Não há uma forma de teorizar a arte, e nem todo conhecimento gerado por uma obra está acessível e claro à primeira vista. Respiremos. Então, se não há um modo de olhar para todas as obras de dança com as quais interagimos, como falar sobre elas sem nossos aforismos de gostos pessoais? Perguntando. Onde foi produzida? Por quem? Quando? O grupo artista tem uma trajetória na dança? Se sim, quais as obras anteriores? Quais as motivações do coreógrafo? Aquelas que eles disseram ter? O que foi disposto ao meu olhar? Conversa com o que ele disse ter interesse? Em se tratando da técnica apresentada, há um nível de execução que converse com a historicidade da técnica? Essas perguntas poderiam ser um bom roteiro para tentarmos falar de objetos de dança. A produção crítica em dança, neste sentido, é um bailar entre o escopo de informações que você tem sobre a obra e seu próprio repertório e o que foi dado pelos artistas, signos visíveis e subtendidos. Teóricos mais treinados são capazes de escrever sobre ou produzir outros conteúdos para a lenda escrita, com uma única audiência da obra de dança. Outros precisam revisitá-la, como uma espécie de arqueólogo em busca de vestígios do outro, da obra, da arte e suas implicações estéticas no que foi posto em cena. Então, por que professores de dança precisam entender como olhar criticamente uma obra? A crítica pode ser um bom veículo de mediação entre público e obra, ou entre seus alunos e os artistas e produção estética. Ela traz à tona um conjunto de conhecimentos específicos de nossa área, expressos por um terceiro agente, este interator privilegiado, que assiste imbuído de informações que não serão úteis, por exemplo, em sala de aula, para tentarmos medir a experiência estética entre nosso aluno e a arte contemporânea. Falamos reiteradas vezes a palavra estética. Mas no domínio da arte, são muitos os seus significados, e por isso, vamos partir da definição de Coquilão, que é uma das indicações de leitura. Vou citá-la. Estética é, de fato, o termo geralmente usado para designar a área de significação que se desenvolve em torno da arte. Com essa palavra, compreendemos a maior parte das vezes um número grande de coisas bastante diversas quanto ao seu gênero, papel e sentido. Nestas interlocuções entre a crítica em dança, sua sala de aula e seus alunos, esperamos que sejam produzidos outros conhecimentos e que os saberes entrem em diálogo. Para finalizar esta aula, gostaria de deixar com vocês mais uma referência sobre produção de conhecimento epistemológico, ou seja, que parte da localidade. A produção crítica em dança produz uma ecologia de saberes, onde a ignorância é percebida como ignorante para alguns aspectos e como saber sobre outros específicos. Assim, estudar e praticar nosso olhar crítico sobre obras de dança nos possibilitará, em sala de aula, criar pontes entre conhecimentos dos nossos alunos, artistas, espetáculos e os nossos saberes enquanto educadores. Seguimos estudando possibilidades de escrever sobre este olhar arqueológico que interage. Música 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 Música